Aleluia Joelhos se dobrarão até o chão Levando cada nação a confessar Que Jesus Cristo é Filho de Deus Senhor absoluto, Rei dos Reis E toda língua te declarar Que toda terra outro Deus não há O Cristo que morreu e ressurgiu Para todos sempre reinará Um dia dirão em toda a terra Jesus Cristo, Ele é o Senhor Um dia dirão em todo o mundo Santo, Santo, Santo é o Senhor Um dia dirão em toda a terra Jesus Cristo, Ele é o Senhor Um dia dirão em todo o mundo Santo, Santo, Santo é o Senhor Os joelhos se dobrarão até o chão Levando cada nação a confessar Que Jesus Cristo é Filho de Deus Senhor absoluto, Rei dos Reis E toda língua te declarar Que toda terra outro Deus não há O Cristo que morreu e ressurgiu Para todos sempre reinará Um dia dirão em toda a terra Jesus Cristo, Ele é o Senhor Um dia dirão em todo o mundo Santo, Santo, Santo é o Senhor Um dia dirão em toda a terra Jesus Cristo, Ele é o Senhor Um dia dirão em todo o mundo Santo, Santo, Santo é o Senhor Senhor explica que eu quero declarar Tua santidade que eu quero declarar Tua santidade que em meus lábios sempre está Senhor, Senhor Tua santidade que em meus lábios sempre está Um dia dirão em toda a terra Jesus Cristo, Ele é o Senhor Um dia dirão em todo o mundo Santo, Santo, Santo é o Senhor Um dia dirão em toda a terra Jesus Cristo, Ele é o Senhor Um dia dirão em todo o mundo Santo, Santo, Santo é o Senhor Um dia dirão em toda a terra Jesus Cristo, Ele é o Senhor Um dia dirão em todo o mundo Santo, Santo, Santo é o Senhor Um dia dirão em toda a terra Jesus Cristo, Ele é o Senhor Um dia dirão em todo o mundo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo é o Senhor Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Obrigado.